Meu nome é Vitor, eu sou diretor adjunto do Colégio Municipal de Zé Caliufi. A experiência que eu tive com o CID foi o projeto Água, que eu fui com os alunos até a nascente de um rio, da onde é captada a água para Macaé. Achei esse projeto muito válido, porque a comunidade também pôde participar e percebeu quão é importante a preservação desse recurso natural. Viva CID!